Dizem que o medo e a dor Fazem a gente aprender A superar como for Um mal de amor pra valer Verbos e sonhos se vão Deixando a mesma impressão Não vale a pena viver Por viver Pelo seu amor Chorei Pelo seu amor Que essa alma se lançou E o canto bom que existe então Chegou Quer viver assim Assim tão perto de mim E eu que era sozinho Agora estou Em paz Estrela do meu céu azul renasceu Em paz Vindo do cruzeiro pra sul renasceu Dizem que o medo e a dor Fazem a gente aprender A superar como for Um mal de amor pra valer Verbos e sonhos se vão Deixando a mesma impressão Não vale a pena viver Por viver Por viver Pelo seu amor Chorei Pelo seu amor Essa alma se lançou Encanto bom que existe então Chegou 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 Quer viver assim Assim tão perto de mim E eu que era sozinho E eu que era sozinho Agora estou Em paz Estrela do meu céu azul renasceu Em paz Vindo do cruzeiro pra sul renasceu Em paz Estrela do meu céu azul renasceu Em paz Vindo do cruzeiro pra sul renasceu Em paz Vindo do cruzeiro pra sul renasceu Em paz 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 Em paz